É galera, quem diria que no modo survival eu ia fazer uma base espacial aqui galera no espaço A construção ficou assim, eu vou explicar pra vocês nesse episódio como é que eu fiz essa base Todas as coisas, quem não viu, não quis ver todo o episódio anterior E que vocês precisam pra morar no espaço né Mesmo não tendo o capacete espacial eu ainda já consigo morar Tá, então eu vou mostrar aqui fora pra vocês como é que ficou Eu não terminei 100% aqui fora galera, ainda faltou ali pra mim colocar um Essa areia aqui do Da lua né, tem que terminar aqui Aí eu vou disfarçar ela, é como eu disse, é como se fosse uma base secreta Só que não é tão gigante que no final tá meio complicado assim, deixar secreto Se tu chega assim, tu vê essa coisa, tu percebe que tem uma coisa errada aqui Tem uma coisa errada aqui Tá, deixa eu voltar pra lá E galera Deixa eu descer Aqui Pra mim conseguir fazer isso, eu consegui esse dente de megalodonte Pra quem não sabe Ele consegue dar mais respiração pra vocês Aí vocês matam o megalodonte por aí, de algum jeito E aí ele tem chance de dropar Acho que 100% das vezes ele dropa, é muito raro de não dropar Aí eu usei, aí eu usei o anel do ar Aqui Você sabe que eu não tenho skill Né, esses pontos especial, habilidades e tal Pra, como é que é essa coisa de nadar Eu não tenho aqui Mas no caso, quem tiver e usar esse anel Vai ganhar muito mais, porque ele aumenta 40% A respiração embaixo da água Então quem já aguenta ficar um tempão Usar esse anel vai aguentar o dobro Quase o dobro Bem, aqui galera Eu aproveitei que tem bastante espaço nessa sala Vai ser a sala dos baús Coloquei aqui até uns nomes Um coro também E também uma sala da replicação Que eu uso pra replicar bloco Eu chego aqui, clico pra replicar Aí depois é só pegar um martelo Alguma outra ferramenta E indo em linha reta Eu vou agora, dá pra me habilitar o pulo automático Eu desabilitei pra Pra fazer as coisas Aí aqui, eu posso ficar aqui E não tem problema de eu ficar pulando pra cima Pra me respirar embaixo da água Eu fiz esse coisinho aqui Eita Aí É claro que eu vou acabar gastando muito combustível Então com Eu vou tentar não ficar muito em casa E Aqui eu já terminei Aqui é só a sala dos baús E a sala da replicação Dos blocos E depois você pega outro bloco e replicar Aqui é a cozinha Cozinha você sabe mais ou menos como é, né Aqui é só pegar a fornagem Esse outro carinha aqui O cadeiro Como é que é o nome? Caldeiro Que é pra fazer poção E esse é a bigorna Ah, e claro Quem quiser Eu uso no caso Falta esse aqui também A craft table E esse carinha aqui Que eu até esqueci o nome De colorir bloco Ah, eu acho isso aqui Meio inútil Mas tudo bem Aqui eu tenho um baú Esse coisa aqui Eu fiz isso aqui É pra mim colocar coisa Pra mim arrumar Aqui eu tenho a espada dos anjos Chego aqui E coloco pra arrumar Ah, não sei se eu vá lá No Como é que é? Não tentar com Farmar mais dessas espadas Mas de qualquer jeito Eu vou ter que arrumar elas Bem, aqui Tá bem esquisito Nessa salinha aqui Olha quanta coisa Aqui tem os dois baús Aqui tem spawner de peixe Esse aqui é um peixe Esse aqui é uma estrela do mar E aqui tem coisa pra pescar Coisa de plantação E coisa pra pescar E Aqui tem uma plantação E funcionou Dá pra vocês plantar no espaço Galera Não interessa Pelo menos aqui Na terceira camada do espaço Não tem essa coisa De gravidade Afetar a planta Não sei porque não tem Mas pelo menos Eu posso plantar Lembrando que você tem que Deixar um bloco Assim, ó Senão o esquisito do canto Não cresce Tá? Não sei se vocês sabem disso Eu descobri isso Por isso que tem que ter um canto assim Eita E a questão dessa água Ficar aqui embaixo Eu posso colocar os spawners Que estão aqui Spawner de peixe Colocar aqui E ficar pescando aqui mesmo Entendeu? Essa é a ideia Então esse lugar aqui Tem duas funções É tipo um aquário E uma plantação Em cima Vou colocar uma coisinha Que ver se funciona Não sei se será que peixe Só porque tem no espaço Ele vai morrer Afogado na água do espaço Vai ser bizarro Se isso acontecer Vamos ver depois Vou colocar os spawners aqui Tá, tá Vou colocar a outra aqui Imagina ele morrer Afogado na água do espaço Ó Não morre Que legal Não morre Tá Eu não sou muito bom Em decorar Galera Por isso que ficou só essa Ficou desse jeito aqui Com esse bloco vermelho E E esse branco aqui Deixa eu entrar na água de novo Pra respira Aí ficou assim Aqui seria a parte principal Não sei se eu faço uma mesa Aqui no meio e tal Mas eu acho que não vou Por enquanto não Aqui é aquela minha sala do portal Onde eu coloco esses livros E faço os detalhezinhos Com o bloco azul Olha como é que ficou Eu não encostei lá em cima Não sei porquê Foi por preguiça mesmo Acho que vou ter que corrigir esse erro E Tem aquela sala A única função dela É ter o portal mesmo E meu quarto Seria aqui galera Aqui Depois eu faço um guarda-roupa Alguma coisa do tipo Coloquei as camas aqui Eita Cliquei sem querer Pra já marcar ponto De spawn né Se eu morrer Por acaso Ih galera Olha que legal Isso aqui Esse aqui é meu PC Meu PC é um Quadradão gigante Ele é antigo Então dá pra dizer Que é isso aqui mesmo E eu peguei esse bloco Preto Vou dizer que é a minha tela Se tivesse Eu queria pintar Essas mesas galera Eu queria muito Que na próxima atualização Desse pra gente Pintar essas mesas E Outras coisas Tipo cadeira Desse pra pintar elas É interessante É a única coisa Que encontrei Que poderia ter colocado Nessa atualização O pessoal Quer o modo online galera Mas eu tenho quase certeza Que não vão colocar Qualquer dia Eu faço um vídeo Explicando o porquê Que eu já sei Mais ou menos Porque Bem Pra vocês fazerem isso Que eu fiz aqui Além de terem que Ter muito Mas muito combustível Que tem que ter No mínimo uns 20 aqui Que é pra vocês Fazer essa técnica Que vocês entram rapidinho Viu que regenerou Um coisinha Só um E já tira Aí você tem que estar Com essas duas coisas aqui E vocês vão ter um É um tempo até bom Eu sou rápido Pra construir Mas é que Dependendo de vocês Aí pode ser Pouco tempo Mas pra mim Tá bom Aí eu consegui Construir tudo isso aqui Galera Não tem muito o que dizer Igual eu tô longe Igual eu tô longe aqui Aqui é melhor Porque não nasce Não nasce mob Nessa parte aqui Onde eu tô Não nasce mob Só nasce ali No oceano de ácido Eita E Só Só no oceano de ácido Vai nascer Tipo uns morcegos Azul gigante Cada coisa Que não aparece E Aí eles são bem fortes Mas eles são lento Até chegar em vocês Vocês vão conseguir fugir Mas esse é o único O bicho que vai ter aqui Lá na primeira camada Do espaço Fica nascendo aquele pé Aquele mech O robô aquele Toda hora Bem Acho que o pessoal Já sabe aí Dos códigos Pra deixar As cores Mudar a cor Das palavras Aqui Tá azul Vermelho Já fiz um vídeo Sobre isso Eu tô tão rico Que eu posso pegar E fazer coração De dragão De comida É isso galera Foi assim que ficou Será que ficou bonito Coloca aí nos comentários Ficou bonito Que Como é que ficou E tal E tem mais uma coisa galera Agora vamos ter que fazer Novas missões Tipo o que a gente vai fazer Porque pô Eu já tenho uma base No espaço Uma base secreta No modo survival Eu já morri várias vezes Mas mesmo assim E As únicas coisas Que a gente realmente Tem que fazer agora É completar as missões Que não eram as principais As secundárias E as missões Em bônus E tem uma das missões principais Que é pegar a Amber Pra fazer essa A nova armadura E as outras coisas No próximo episódio Eu acho que eu vou lá Pegar a Amber Né Que tá faltando Essas coisas e tal E É isso aí galera A gente vai começar A pegar e conseguir Os novos pets O Baby S Corn Vamos ver se eu completei A missão dele Ah não Mas tem que ver Nas conquistas Sai Sai Conquistas Missões Conquistas Vamos ver Ah já consegui Já galera Já consegui Ah vamos ver aqui Se duvidar Eu faço agora O Neville Já O Neville Eu já fiz Baby S Corn Ah eu poderia fazer ele Galera Você tem que fazer O trauma de dragão É no próximo episódio Eu faço Eu já tenho essas coisas Galera No próximo episódio Eu vou fazer Aí O Baby S Corn Futuramente Vai treinar ele Bem É isso aí Espero que tenham gostado Do episódio Era só pra dar Uma explicadinha Mesmo Pros próximos episódios Lembrando que Os horários dos vídeos Também vão mudar Futuramente Vai ficar só Dois dias Que vai ter vídeo Eu vou fazer Um dia vai ser Bloco Star Wars Do Roblox Talvez eu Faça vídeo de tarde Tá Eu não tenho certeza ainda É isso aí Falou Tchau Tchau Tchau